Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Rafael da área de segurança eletrônica, revenda autorizada da Intelbras e nesse vídeo pessoal, estou trazendo uma questão bem interessante, que é a dificuldade que temos para estar colocando essa câmera diretamente para gravar num DVR, muitas vezes você vai lá no DVR, escaneia na rede, escaneia, escaneia, escaneia e você não consegue localizar essa câmera na rede, ou seja, o DVR está na mesma rede do que a câmera e você muitas vezes não consegue, você tenta atualizar o DVR, tenta atualizar a câmera, mesmo assim não dá certo vou mostrar nesse vídeo aqui, como fazer para a sua câmera ficar gravando no seu DVR assista até o fim que você vai saber de tudo, vamos lá pessoal primeiramente pessoal, vocês deverão ter uma ferramenta instalada no seu computador para você fazer a localização do IP da câmera, aqui ó, está vendo essa ferramenta aqui pessoal eu vou estar deixando o link dessa ferramenta aí, logo na descrição, é o SAP Tools vamos lá pessoal, vamos abrir ele aqui pronto sim, ela já está instalada a ferramenta aqui pessoal, já temos todas as informações da câmera aqui, da IC3 deixa eu, aqui ó, o nome da câmera, ativa, aqui o IP da câmera, que devemos saber e todas as configurações, pronto pessoal, já temos essas informações do IP da câmera vamos acessar a interface web no nosso DVR, ou você poderá estar fazendo diretamente no seu DVR na configuração de rede vamos lá pessoal, na configuração do DVR, na interface web do DVR vocês podem ver, você pode tentar localizar de todas as formas aqui ó o DVR não está conseguindo localizar a câmera IC3 na rede eu já fiz aqui uma configuração, o que você deverá fazer pessoal você vem aqui nessa parte de baixo aqui, você deverá adicionar manualmente entendeu? senão você não vai conseguir você clica em adicionar manualmente, você vai fazer o seguinte vai aparecer essa tela, clica em adicionar manualmente vai aparecer essa tela para você preencher as configurações você vai colocar a porta que você deseja que a câmera seja gravada no seu DVR o protocolo você deverá, ele vai estar sim de fábrica você deverá colocar esse protocolo aqui ó pessoal, um VIF aqui você vai colocar o IP da sua câmera que você viu ali no aplicativo vamos ver novamente aqui ó, o IP da câmera pronto, aqui você vai deixar essa porta 5554 a porta HTTP você vai deixar essa como está você vai colocar 80 porque essa informação está aqui ó como vocês podem ver é HTTP e aqui você vai colocar a senha da câmera pessoal essa senha onde é que você encontra? você encontra embaixo da câmera só basta você virar a parte traseira da câmera você vai encontrar lá, se eu não me engano é a chave de acesso tem um nome lá, chave de acesso você vai lá e coloca a chave de acesso mais uma coisa tem a chave de acesso debaixo da câmera você deverá colocar em maiúsculo se tiver um C em caixa alta você coloca em caixa alta aqui está dizendo ó, cápsula que está ativado sim, eu sei que está então pessoal, você deverá colocar a letra no formato que está debaixo da câmera aqui está dizendo o dispositivo remoto, você deixa 1 e aqui o modo de transferência de dados eu sempre coloco em tempo real vamos clicar em salvar pronto, salvado com sucesso e vocês podem ver que os status da câmera já vai estar um vezinho aqui significando que deu tudo certo caso sua configuração dê errado vai ficar um símbolo vermelho aqui entendeu pessoal, mais uma vez ó a porta 80, que é padrão da câmera o canal, o protocolo da câmera entendeu, ficou perfeito pessoal agora vamos voltar aqui ao DVR para ver a exibição da câmera pronto, aqui vamos ver aqui ela está no canal número 10 aqui, ela abriu aqui ó aqui pessoal, está vendo aqui ó pronto, a câmera IC3 ela ali do lado você pode ver que na tela ela já está funcionando perfeitamente então pessoal, isso aqui é mais uma dúvida espero que vocês tenham gostado desse vídeo quem gostou dá um joinha se inscreve no canal para estar recebendo mais notificações dos meus próximos vídeos com como resolver problemas que aqui é o único canal que você resolve tudo agora para você saber de tudo você basta você se inscrever no canal e ativar o sininho e dar as notificações para estar recebendo a informação dos meus próximos vídeos eu vou estar deixando também pessoal um link aí embaixo para você entrar no meu grupo no WhatsApp vou estar deixando também todas as minhas redes sociais aí logo abaixo pessoal muito bom pessoal e até mais falou! aafn$ aafnz aafnz